Olá amigos do YouTube, estamos aqui então com mais um episódio da nossa série de Survival Run com Bear Grylls O jogo aí pra Android Então já de começo, pra quem não sabe, o jogo é gratuito aí no Google Play E vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais umas novidades, mais umas coisinhas novas aqui Que eu andei conseguindo no game, tá? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um paraglider, que é um parapente aqui no jogo, tá? Deixa eu ver aqui se eu já tenho um, eu tenho um paraglider normal, vou colocar ali depois pra usar no começo do game E eu tenho aqui ativado o GPS também, e a nova roupa que eu peguei aqui pro Bear Grylls Que é o Agent Grylls, né? O Agent Grylls Vamos lá mostrar pra vocês, eu vou comprar mais uma roupa ali pra gente dar uma olhada E olha que foda, cara! Ele vem com jetpack, mas eu vou ativar isso aqui, ó Agora eu tô com o paraglider aqui, com o parapente motorizado Depois vocês vão ver a roupinha ali que eu tô, tá? Aquela do Agent Grylls, pra vocês darem uma olhada Que foda! Mas vamos lá Isso aqui vai durar acho que mil metros, uma coisa assim Pronto, acabou já Olha que foda esse jetpackzinho que eu tenho Vocês vão ver agora que vai ter algumas setas na tela também, porque eu tô com o GPS ativado Então cada curva que tem no jogo, o jogo me lembra que eu posso virar pra tal lado e tal É um dos upgradezinhos que eu comprei Cara, muito legal esse jetpack, me lembrou o GTA San Andreas Que lá, todo mundo usava jetpack e tal Tinha até uma fase com jetpack E também lembrou, acho que 007, tem um que ele usa, né? Um jetpack, uma coisa assim Não tenho certeza Só achei meio estranho que na água ele fica com jetpack, tudo bem Mas acho que ele poderia estar voando aqui, né? Mas de boa Bacana, né? Ficou bem legal Só achei que ficou um pouco travadinho a jogabilidade Ficou um pouquinho mais estranha, sabe? Com jetpack Mas no geral, eu curti Esse jetpack, pelo jeito, ele tem uma propulsão meio fraca Ele precisa estar próximo a uma superfície pra poder ter a propulsão Porque... pra poder levantar ele, né? Porque, por exemplo, quando eu vou ali num penhasco, ele não me suporta Ele simplesmente cai Então, provavelmente eu tenho que pegar e estar sobre alguma superfície pra estar Próximo a alguma superfície, né? O solo Pra poder... Ele levantar o Bear Grylls Vamos lá Vocês viram que essa parte aqui, se não me engano, foi essa Deu um lag danado O último gameplay que eu trouxe pra vocês do game Tava com um lag, mas com um lag que... Puts, né? Então, mas vocês vão ver que, olha Às vezes, aquela parte que eu joguei no gameplay que deu lag Dessa vez não dê lag É, o jogo tem esse bugzinho de dar lag que é tenso Vamos lá Já melhorei bastante Comprei uns upgrades pro jogo, coisa e tal Deixa eu fugir dos ursos polares, hein? Já tô no level 31 Já tô conseguindo pontuação bem mais rápido Acabei morrendo Mas vamos lá Usei o paraglider ali E vamos mostrar agora pra vocês, então A outra roupa que eu nem comprei ainda Eu vou conferir em primeira mão aqui com vocês, tá? Vamos ver aqui Bear, Bear Grylls Agora é o urso mesmo Porque ele... O Bear, Bear Grylls Vamos lá O que que ele vem aqui? Olha, ele vem usando uma roupa de urso, cara Olha que foda Só que ele vem com a cabeça do urso pra trás Com o capuz do urso, né? Isso aí é uma sátira mesmo O nome dele Ele tem esse nome Bear Grylls, na verdade O sobrenome dele é Grylls Mas Bear veio lá Coisa do exército Que ele serviu O exército, uma coisa assim As forças especiais E ele falou isso uma época na série Na série Man vs Wild, né? Que ele recebeu esse apelido ali Dos colegas dele lá De exército Das forças especiais Não me recordo bem agora Mas vocês entendem, né? Mas bacana essa roupa Só que aquela lá do agente Tava bem mais legal, né? Bem mais interessante Que um jetpackzinho Mas então, galera É isso que eu tinha que mostrar pra vocês Um gameplayzinho rápido Só com essas novidadezinhas aí Que eu consegui comprar aí Então no Survival Run Só um gameplayzinho aí Como vocês sabem De costume Pra mostrar umas coisinhas novas no game E galera, nossa série Tá chegando ao fim Eu acho que no próximo episódio Talvez já seja o último, tá? Porque eu queria só mostrar as roupas Tipo, a cada episódio Eu ia mostrar duas roupas E no próximo episódio Já vão ser as últimas duas Que eu vou mostrar Daí já acaba as roupas Então daí O resto que tiver que eu não mostrar Você confere pegando o game, né? Mas galera Então não esquece de dar o seu gostei Caso esteja gostando da série Gostou do vídeo Deixe seu gostei aí Pra apoiar Os vídeos no canal Caso não esteja inscrito no canal Se inscreva Trazendo aí pelo menos um vídeo De dica de jogo Pra Android por semana Então se você tem um dispositivo Com Android Se inscreve aí no canal Que você sempre vai ter uma dica De um jogo bacana Pro seu aparelho E caso queira falar comigo Deixe um comentário aí No YouTube Ou me siga no Twitter Que tá na descrição do vídeo É bem importante você usar o Twitter Me segue lá Que lá a gente troca uma ideia Eu dou umas dicas pra galera É bem legal a interação Que a gente pode ter Lá pelo Twitter Porra, tô indo bem Até nessa jogatina aqui Se bem que eu tô com um recorde Bem melhor que isso, né? Tô com um recorde de 2 milhões Alguma coisa Mas tudo bem Mas por um gameplay aqui Que eu tô comentando Até que eu tô jogando bem Cara, esse jogo é muito legal Principalmente por ter o Bear Grylls Como personagem E o jogo é bem legal Bom galera Mas então eu despedindo de vocês Por aqui Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau!